Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje galera, mais um vídeo de unboxing, eu tô aqui com mais uma novidade que eu comprei para o canal E eu quero mostrar pra vocês E a gente vai falar hoje um pouco sobre o headset Kraken 7.1 da Razer, tá galera? Eu vou tá fazendo o unboxing dele aqui Eu vou trocar, antigamente eu usava esse headset, que é um headset E não tem nem marca, esse é um headset que eu comprei, paguei 20 euros desse headset E agora eu troquei ele por esse headset que é um Kraken 7.1, tá? Um Kraken na Razer, e ele tá custando galera, aqui na FENAC, foi onde que eu comprei, 109,99 109,99 euros, então eu quero que vocês postem aqui embaixo nos comentários galera Quanto que custa um fone desse no Brasil, de preferência na FENAC, pra mim poder comparar, beleza clã? Muito obrigado então em apresente a todos vocês Não esquece de já agora deixar o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito E coloca o vídeo nos favoritos, tá galera? Eu vou abrir aqui, deixa eu cortar essa fitinha aqui Nossa, fitinha dura, fitinha dura Tirada a fitinha, fitinha tirada Beleza clã? E agora vamos ver aqui como que a gente abre as minéries Parece que a caixa é... Ah! Tá bom, tá? É isso? Como é que é isso? Meu Deus do céu! Não tô entendendo Já entendi Bom, a gente abre aqui por trás A caixa abre assim Tá galera? Então tá aqui O... O fone Da Razer, tá galera? Muito... Nossa, a caixa dele é muito top Tô gostando aqui de ver Vamos... Ah, isso aqui abre E aqui galera Tá o fone Ele é meio simples, tá galera? Ele é preto Ele é USB Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele é USB, tá galera? Eu comprei USB Porque eu acho que assim a qualidade fica melhor O cabo dele Nossa, o acabamento é muito top E o fone, galera Ele é retrato, tá? Ele sai aqui pra frente E aí você pode tá colocando aqui Ele é meio... Meio mole assim Você pode tá colocando ele em várias posições aqui Tá galera? O fone dele só sai assim E aqui temos o ajuste, né? Nas laterais Ele tem as numerações aqui Se você quiser marcar aí um tamanho certo Deixa eu colocar aqui pra ver como é que fica Nossa, ele abafo são... Nossa galera Abafo são... 100% Não consigo escutar quase nada Aqui na caixa, galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Temos aqui... É... For gamers, tá? Deve ser um manual e algumas instruções Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui Deixa eu só puxar Ah, é só puxar Vamos tirar esse plástico aqui também Deixar o plástico aqui de cá E aqui, galera Vem um negócio da Razer aqui Que eu não sei que diabo é isso Parabéns para comprar Não sei o que Ah, tá É um agradecimento Siga a gente no Facebook Não sei o que Não sei o que lá Isso aqui, se eu não me engano É pra ser o manual, né? Tem mais alguma coisa aqui dentro Ah, tem dois adesivos da Razer, ó É... Brilham e tudo mais Quando você mexe Não sei se tá dando pra pegar na câmera Quando você mexe, brilha tudo, ó Ia ficar massa se você pregasse ele na sua testa Vou deixar aqui de lado Vou pregar no seu dente Um cada dente, ó Um dente esquerdo E o outro dente direito Vai ficar bem top É o manual mesmo, galera E aqui o manual Nossa, tá ensinando até desmontar, velho Ensina até como desmontar o fone Apesar de que eu não vou desmontar o fone, né, galera? Tem várias informações aqui De plugin Para, não sei o que Utilização do fone No ouvido Bota na orelha aí E usa pra ouvir Essas coisas que a gente já sabe Vamos colocar o manual de cá Deixa eu ver aqui se na caixa Tem mais alguma coisa Não, não tem mais nada É isso Então é isso, galera É isso O fone tá aí Espero que Ele melhore bastante aí A nossa audição aqui nos jogos, né, galera? Porque todo mundo sabe Que eu tô esperando agora com áudio Então eu consigo escutar o áudio interno do jogo Então, quanto melhor o fone Mais longe você vai ver o inimigo, né, galera? Então tá aqui o fone, galera Muito bonito, ó Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui pra mostrar pra vocês Que eu acho que ele tem luz Ele acende? Liga aqui na porta da frente Calma aí É, como é que é esse aqui? Ah Nossa, que bonito Ah, esse aqui Que top, gostei Deixa eu soltar aqui o fone dele, galera Pra gente fazer um teste Tá ligando a CPU? E vamos ver Que eu acho que ele tem alguma luz Em algum lugar aí Não sei aonde Deixa eu ver Apesar dele ser bem simples Eu acho que ele acende alguma luz Em algum canto Em alguma coisa Ah, ele acende aqui, galera E fica trocando de cor Será que é só aqui? Ele acende aí Fica mudando, tá, galera? É bem simples mesmo Como eu falei Mas qualidade muito top Beleza, clã? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Não esquece de comentar aí embaixo O preço aí do fone Pra mim ver, beleza, galera? Deixa um comentário Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Deixa o like Temos lives todos os dias E vários vídeos aí por dia Um grande abraço Eu vou ficando por aqui Tô parecendo o Calvão Coelho Um grande abraço Até mais Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau